Um pai desesperado pede ajuda para encontrar a filha, uma jovem de 23 anos. É que a moça, ela sofre de problemas mentais, desapareceu há uma semana na Zona Sul de São Paulo. Estamos no ar, balança! A filha trouxe poucas coisas para morar com o pai em São Paulo. Pares de sapato, uma caixa com os esmaltes preferidos, o celular. Kátia Regina Melo Ribeiro vivia no Rio de Janeiro com a mãe e a avó. Mas há dois meses, trocou o Rio pela capital paulista. Neste bairro simples, na Zona Sul da cidade, tem uma rotina bem tranquila. Não trabalha nem estuda, passa o dia em casa. No começo da semana, ela me pediu dinheiro e fez uns currículos e disse que queria trabalhar. Então, ela até chegou a entregar alguns locais aqui e ia trabalhar. Kátia, que tem 23 anos, faz uso de um remédio controlado. Mas, segundo o pai, o medicamento havia acabado pouco antes da jovem desaparecer. As receitas mostram que as novas caixas deveriam ter sido compradas. Kátia tem um leve distúrbio mental e, em abril, chegou a ficar sumida por um dia inteiro, até ser levada para casa pela polícia militar. Desta vez, a situação é bem mais grave. O pai já fez até boletim de ocorrência. No dia 22 de maio, uma quarta-feira, Kátia ficou em casa a maior parte do tempo. Fiquei todo mundo em casa durante o dia. Eu saí um pouco, ela também saiu para fora e não falou bom dia. Mas ela estava aqui durante o bairro, todo mundo vendo ela, conversando com ela. Então, não apareceu nada de anormal, né? Às seis e meia da tarde, a jovem deixou a família dizendo que ia para a igreja que ela já frequentava. Não caminhou nem 500 metros. A casa dela fica aqui perto, na outra rua. Mas ninguém sabe se a Kátia veio mesmo para cá, se de fato entrou na igreja. Seu Cosme falou com algumas pessoas e nada, nenhuma pista. O responsável pela igreja disse apenas que conversou com Kátia numa outra ocasião e ela queria voltar para o Rio de Janeiro. A jovem está sem documento, sem dinheiro, nem celular. A situação é que ninguém dá informação nenhuma. Eu vou até o local, pergunto, mostro foto dela. Procuro ver nos locais onde ela andou, passou e... Enfim... E não tem informação nenhuma. E eu... Estou desesperado porque... Não tem notícia. Pois é, coloca aqui para mim no plasma. Quero acalmar o coração desse pai. Porque esse programa tem uma força muito grande. Chega mais, Vera, por favor. Meio dia, seis. Então eu quero pedir e fazer esse apelo para você que nesse feriado está junto com o Geraldo. Está ao vivo. Na tela para a gente, por favor. Se você vê essa menina que tem problemas, avise a polícia. Liga direto para a polícia militar, o 9-0. Fala, olha, eu vi lá na Record, eu vi lá no Geraldo. Essa garota está desaparecida e, claro, óbvio. Numa cidade como São Paulo, que é altamente perigosa. Que vive os piores momentos e os piores dias dos últimos tempos e ninguém faz nada. Porque ninguém... Aqui é muito blá, blá, blá. O que tem de discurso aqui é uma coisa impressionante. Falar, todo mundo gosta de falar. Resolver a questão de segurança, ninguém. Então quer dizer, uma menina, uma cidade perigosa como essa. E o pior, né, gente? Vem cá comigo. Tem aí... Tem... Tem aí... Problemas mentais. Aí fica mais difícil. Sabe, para mim, Vera, por favor. Então se você tem qualquer informação, se você tem qualquer informação dela, por favor, avise a polícia. Mais de 60 pessoas desaparecem por dia. Por dia na cidade de São Paulo. E a polícia não vai atrás de todos. Não vai, tá? Não vai.